Música E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também, tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Eu não duvido não, que não foi por acaso